E a gente começa mostrando que a greve dos caminhoneiros já afeta a produção nas indústrias. Na região de Presidente Prudente tem empresas que foram obrigadas a liberar funcionários e suspender a produção. Difícil está sendo calcular os prejuízos. Cerca de mil toneladas de mercadorias estão paradas no galpão dessa indústria de alimentos em Presidente Prudente. A produção foi interrompida pela falta de insumos que ficaram presos nas estradas. Nós optamos em parar a produção de macarrão, de biscoito e deixar o nosso pessoal afastado em casa, aguardando a situação. Mais de 500 funcionários foram dispensados temporariamente. Na fábrica, apenas o pessoal da manutenção permanece trabalhando. Fazer uma manutenção em todo o maquinário, limpeza, etc e tal, para você ter o equipamento já prontinho. Assim que, vamos dizer, der uma bandeira verde, a gente já retorna às atividades. No mesmo caminho, essa indústria de couro também dispensou os funcionários. Desde segunda-feira, mais de mil trabalhadores estão em casa. O que foi produzido permanece armazenado na linha de acabamento. Como os reflexos da greve dos caminhoneiros são sentidos desde a semana passada, os prejuízos são incalculáveis. O prejuízo não é só aqui na fábrica. O que nós produzimos no mês passado e começo desse mês está no porto parado e nós não conseguimos embarcar. Porque mesmo estando no porto, ficou tudo barrado. Então, nossa preocupação muito grande é a partir do mês que vem, que nós não temos receita para honrar nossos compromissos.